Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Mariana Burata, aqui da Interativa Educação e Engenharia. Bem-vindos ao canal. Vamos falar hoje sobre... Será que a NBR tem força de lei? E, especificamente, será que a NBR 16280, aquela das reformas, ela tem força de lei? As normas brasileiras têm força de lei? É uma pergunta que surgiu aqui no canal. Eu queria trazer uns esclarecimentos em relação a isso para vocês, tá? Vamos lá, né, gente? Antes da gente comentar, claro, fazer o meu convite, se você está chegando agora, se interessa por temas que você não viu durante a sua graduação, ou que ninguém te falou durante a sua graduação e que você vai usar no mercado de trabalho e emprego, já se inscreve, ativa as notificações. Eu estou também lá no Instagram, meu perfil pessoal é arroba mariana.burato, o perfil da Interativa é arroba interativa.igedu e temos também a newsletter, né, o nosso portal, interativaportal.com.br que é o meu convite para vocês nos conhecerem por lá também, tá? Vamos lá, gente. A NBR 1680 é aquela NBR que fala da execução dos laudos e dos planos de reforma antes de qualquer reforma em edificações, tá? É uma NBR que surgiu lá em 2014, tá? Inclusive, aqui na Interativa nós temos curso para te ensinar a montar o seu plano ou o seu laudo de reforma, tá? Vou deixar no card aqui e na descrição do vídeo também tem, fica o meu convite aqui, tá? Essa norma aqui, ela institui que toda reforma, tá? Seja precedida de um laudo, um plano de reforma executado, realizado por um profissional qualificado, tá? E por que que essa norma surgiu, né? Então, a gente fala lá no curso, dá os exemplos, traz todo o histórico e ela surgiu por quê? Veja, toda norma, ela é feita da sociedade para a sociedade e ela vai mudando com o passar do tempo. E foi isso que aconteceu com a criação da NBR 1680. O que aconteceu? As pessoas reformavam os apartamentos, os imóveis, né? Na maioria das vezes, às vezes não tinha projeto ou até tinha, mas não seguia, de fato, aquele projeto ou não tinha o acompanhamento de um profissional. E aí, o que que acontece? Sabe aquela coisa de, ah, vai, vai fazendo aí, ninguém tá vendo. Ah, vai fazendo, não dá nada. Então, gente, só que deu, tá? Deu. Aí, o que que deu? A ruína de prédios, né? Então, as pessoas que trabalhavam, as pessoas que moravam, elas morreram, elas perderam os seus imóveis por conta dessa coisa de, ah, vai fazendo aí, ninguém lê. Ah, imagina, não dá nada. Tira um pilarzinho aqui, tira essa parede aqui, não tem problema. Troca isso, troca aquilo, troca aquele outro, piso sobre piso, faz corte ali na horizontal, vai fazendo, tá? Então, essa norma surgiu por conta disso. Ela é decorrência disso. E aí, um outro ponto também, que a ABNT, que é quem realiza essas normas, ela não é um órgão de governo, tá? Ela é uma associação privada reconhecida pelo governo que elabora as diretrizes visando a segurança das pessoas que vivem em sociedade. Inclusive, a ABNT, ela não faz só normas relativas à construção civil, né? Ela tem normas a respeito de todas as áreas, tá? Então, assim, é um órgão que o governo reconhece. No entanto, a ABNT não tem poder legislativo, digamos assim, não legisla, acho que existe essa palavra, né? Acho que sim. Ela não tem poder legislativo, digamos assim, tá? Mas é um órgão reconhecido, tá? E aí, já falei pra vocês da norma, né? Que essas normas, elas são mutáveis, elas vão sendo mudadas, vão sendo criadas de acordo com a necessidade dessa sociedade. Foi o caso da NBR 16.18 e é o caso também das NBRs que deixam de existir ou que são atualizadas. Por quê? Porque tem a atualização, a vida tá acontecendo, né, gente? As coisas não são estáticas, né? A vida tá acontecendo. Pois bem, então, norma não é lei, tá? Mas, no entanto, contudo, todavia, o que que acontece? Ela é utilizada pelo poder público como instrumento para a consecução de aula. Por quê? Como estamos em sociedade... Olha que coisa, gente! Falar de lei é um negócio que a gente vai puxando as coisas dos lugares, né? Quando a gente fala... Por estarmos em sociedade, as nossas relações, elas são regidas ali por alguns contratos, digamos assim, tá? Então, sempre que a gente... consome alguma coisa, seja bens, né? Produtos ou seja serviços, todas essas relações de consumo que estão permeadas na sociedade, elas estão ligadas ao... A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tá? Para nos defender, digamos assim, de práticas abusivas, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele não é só para proteger de... da telefônica, né? Da empresa telefônica que fica ligando o telemarketing lá na sua casa. Não, ela protege de produtos e serviços também, né? Inclusive, isso é um serviço que eles prestem, mas produto, quando a gente compra alguma coisa, fala de qualidade, garantia, enfim, tá? E aí, o que acontece? Esse Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39 dele, eu vou até transcrever aqui, vou pedir para o editor colocar aqui, escrita para vocês, tá? É vedado, abre aspas, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais ou pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí, fecha aspas, né? Tem algumas... Tem alguns outros itens, mas esse é o contexto. Ou seja, como estamos em uma relação de consumo e por consumirmos o serviço de engenharia, reforma é serviço, tá? Ele está, então, ligado ao Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a gente pode usar esse artigo, tá? Que fala da norma, da necessidade de haver a norma, da necessidade da gente... Se tem a norma, você precisa seguir a norma, tá, coração? É tipo isso, né? E aí, para concluir, o que a gente tem? Que norma não é lei, mas por força de lei tem que ser seguida. Então, essa é a resposta aqui. Se a NBR 16.280 tem força de lei e não... Por... Norma não é lei, mas por força de lei ela precisa ser cumprida. E fazer meu convite aqui, se você está chegando até o final, já estou falando para vocês, tem de um tempo, gente. Gente, vocês vão ver o mercado bombar e as pessoas estão reformando os seus apartamentos. Elas vão precisar de laudo e plano de reforma. Os síndicos já estão espertos. Quem aprende a montar o seu laudo, quem aprende a fazer o seu plano de reforma com antecedência, quem chega antes da Ebi Água Limpa, fica o meu convite aqui para que você conheça o nosso curso de elaboração de laudo e plano de reforma, curso online, tá? Tá na descrição do vídeo aqui. E você pode encontrar também lá no www.interativaportal.com.br Certo, meus queridos? Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês sabiam disso, se ficou alguma dúvida. Gente, eu vejo todos os comentários. Às vezes eu só demoro um pouquinho para responder, mas eu vejo todos, tá? E o convite para você me seguir lá em outros canais também, para ver aqui na nossa lista no Telegram. Fique à vontade, tá? Vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.